Música E muitos devem aproveitar o feriado de 7 de setembro para descansar, como nos mostra a reportagem de Paula Amanda. Tradicionalmente, Rio Branco para no feriado nacional de 7 de setembro. Órgãos públicos de justiça e todo o comércio fecham as portas nesta terça-feira durante todo o dia. Com o feriadão no meio da semana, fica difícil programar uma viagem, mesmo que seja para uma cidade próxima. O jeito é aproveitar para descansar. É o caso desses vendedores. Você vai aproveitar o seu feriado para fazer o que? Ficar em casa mesmo, descansando. Vou sair com meu irmão, minha mãe, sair para dar uma localidade, dar uma voltinha. Vai aproveitar o final de semana para descansar? Isso, descansar. Este comerciante conta que feriados nacionais são sempre respeitados em seu estabelecimento. Há 30 anos, o comércio para nesta data. Seja uma pausa para descanso no trabalho, ou seja, para aproveitar as festividades em torno do 7 de setembro. Geralmente, essas datas vermelhas a gente respeita. O 7 de setembro é uma data muito importante. A gente respeita e fica em casa, aproveita para descansar mais um pouquinho, cuidar da casa também. Aqueles que puderam aproveitar o feriado e já saíram da cidade, podem ficar tranquilos. Mesmo que em plena terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal preparou uma operação para receber aqueles que estarão voltando de viagem amanhã. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo para uma fiscalização mais intensa nas rodovias durante este feriado. A operação 7 de setembro teve início dia 5 e segue até às zero horas desta terça-feira. Até o momento, só foi registrado um acidente de trânsito.